Estamos iniciando o programa Clenir Gonçalves no Salto. É um programa animado, alegre, descontraído e você não pode perder. Fique aí, fique colada comigo na Plena TV. E o programa Clenir Gonçalves hoje está aqui no Gruçaí Praia Clube. Gente, que delícia o verão. O verão é assim, bombando, bamboleando aqui em Gruçaí Praia Clube. Gruçaí Praia Clube, todo mundo já ouviu falar. Muitos de vocês conhecem Gruçaí Praia Clube, mas agora tem uma diferença. Essa diretoria está pensando em você. A você turista, a você que não só de Campos dos Goitacazes, como também todo o Noroeste. Também do Espírito Santo, que está viajando, passeando, visitando a cidade de Campos. Venha conhecer Gruçaí. Mas, Gruçaí Praia Clube. Porque aqui você tem de tudo. Da piscina ao Pilates. Eu vou conversar agora melhor com o seu Ferrari. Ele que faz parte, ele é esteio aqui do Gruçaí Praia Clube. Ele está enraizado aqui e vai falar para você melhor. Tudo de bom, belo e maravilhoso que o Gruçaí Praia Clube tem para te oferecer. É verdade. O Gruçaí Praia Clube é uma maravilha. Estamos preparados para receber os associados, os turistas. E estamos trabalhando bastante para termos um carnaval melhor do que foi ano passado. O ano passado foi excelente. Mas nós queremos melhor, queremos mais. E a equipe, a diretoria, todos os diretores estão trabalhando com afim para organizar um carnaval com segurança. E o carnaval da família. Gruçaí Praia Clube não tem programação tão somente no carnaval. Está com uma programação extensa a partir deste domingo. Essa programação vai embora. Só para depois do carnaval. Todo fim de semana teremos coisas maravilhosas que param a agradar você. Que você vai adorar. Você vem à praia, Gruçaí. Se não visitar o Gruçaí Praia Clube, vai embora para casa. Pode ir, pode ir porque não vai ter mais nada de especial aqui. Aqui em Gruçaí, você encontra o Gruçaí Praia Clube com piscinas, lazer, barzinho, peixes, saladas, batatas, cervejas, lazer para o seu filho. Tudo de bom, maravilhoso. O Gruçaí Praia Clube está preparado para receber você. E não só no domingo, na matinê do domingo de carnaval, que é a matinê de terça-feira de carnaval, teremos todos esses brinquedos também no parquinho do clube. Tudo grátis. No matinê, no pró, em pleno. Sim. Em pleno carnaval. Em pleno carnaval. A pessoa compra o convite, paga o ingresso para participar do carnaval e ganha de presente os brinquedos, a oportunidade de participar, de fazer parte, de brincar com os brinquedos. Totalmente, à vontade. Eu agora vou a uma casinha que eles montaram para os seus filhos terem, assim, um lazer maior, que você, papai e mamãe, podem trazer um lanche para fazer um belo piquenique com os seus pequenininhos. It's just another day for you. You and me in paradise. Olha onde eu estou. Ai, no lazer das crianças. Mas é tão bom ser criança. Tô com saudade disso, gente. Ah, mas não tô muito longe disso, não. Ainda sou criança. Tô feliz da vida aqui no Gruçaí Praia Clube. Sabe por quê? Porque eu estou sabendo agora que você pode vir pra cá com a sua família, previamente agendada, e fazer o seu churrasco. Ah, é aniversário do meu pai, do meu irmão, do meu primo, do meu tio, do meu vizinho, do meu padrinho. E o que que tem? Venha pra cá você também. Agenda do clube, e traga tudo que é seu. Pinico, peneira, bacia, carne, tempero, farofa, arroz. Ah, tô falando a sua linguagem, né? A linguagem do povo. E é verdade. Traga a criançada. Deixa todo mundo aqui. Porque aqui nós temos churrasqueira. Essa churrasqueira maravilhosa. A única coisa que você não pode, não deve, é trazer bebida alcoólica. Ah, não traz não. Se você quiser, você compra ali. Toma a sua cervejinha gelada. E eu digo o quê? Se beber, não dirija. E você não pode perder. Seu Ferrari, não somos sócios, né? As pessoas estão falando, ah, não posso ir. Não vou. Pode vir, gente. Como que vai ser? Ele é visitante na história, né? Ele pode vir com a sua família. Poderá. Pode sim. E paga quanto? Até três anos. Criança até três anos não paga. Até doze anos, vinte reais. E acima de doze anos, trinta reais. Tá. Aí pagou. Isso. Pagou essa taxa. Passa o dia todo no clube e desfruta de tudo que o clube tem para oferecer. E pode fazer o churrasquinho aquele e tal, que nós comentamos lá atrás. Também. Pode. Você faz o seu churrasco, compra a cervejinha gelada ali. Outra coisa, o Gruçaí Praia Clube está recheado de programação. Todos os fins de semana, o Gruçaí Praia Clube estará com uma programação diferente para você vir pra cá com a sua família, se divertir a valer e sem problema de perigo aqui. Você está totalmente guardada, protegida, porque aqui tem segurança. Tem, como o seu Ferrari falou, tem salva-vidas para que você possa estar tranquilo no seu clube do coração. Eu estou com o seu Ferrari, o que é um prazer comemorável para mim. Eu quero agradecer a sua participação, enfeitando assim o programa Clenir Gonçalves no salto. Imagina. Feliz estou eu, né? Feliz e muito orgulhoso de participar desse seu programa. e mais uma vez convidar os associados e turistas, né? Para vir ao Gruçaí todos os domingos com música ao vivo e o carnaval, o nosso carnaval vem aí e promete. Meu delícia, eu não saio daqui é nunca mais. Clenir Gonçalves no salto volta com muito mais. Pra você, não sai daí não. Eu te convido, fique comigo. Eu te convido. 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 Eu te convido.